O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quinta-feira a lei que regulamentava a vaquejada no Ceará. Por maioria, os ministros declararam inconstitucional lei do Ceará que regulamentava a vaquejada, competição em que os participantes devem derrubar o boi depois de tracioná-lo pelo rabo, como prática desportiva e cultural. O julgamento, que começou em agosto do ano passado, foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele votou pela validade da lei. Vejo com clareza solar que a atividade hoje trata-se de uma atividade esportiva e festiva, que pertence à cultura do povo nordestino deste país. Ela é secular e, portanto, entendo que há de ser preservada. Mas a maioria dos ministros votou pela proibição da vaquejada. Não me vi convencida dos argumentos, no sentido de que pela legislação se tentou exatamente dar um maior cuidado ao treinamento, tratamento talvez cuidadoso com os animais, para que não se chegasse a esta situação de agressão. Não foi o que me pareceu e, portanto, neste caso, me pareceu que tem razão o procurador-geral, ao requerer a declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a debater se crimes contra a humanidade são imprescritíveis. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. O plenário está analisando o pedido de extradição do argentino Salvador Siciliano. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, rebateu o argumento da defesa do argentino. A cláusula de proteção, constante do artigo 5º, inciso 52 da Constituição da República, que veda a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião, não se estende, por tal razão, ao autor de delitos de natureza terrorista, considerado o frontal repúdio que a ordem constitucional brasileira dispensa ao terrorismo e ao terrorista. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela extradição e destacou que pela legislação brasileira o crime estaria prescrito. Mas, no caso, se sobrepõe os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e que indicam que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. A prescrição deve ser verificada apenas de acordo com o disposto na lei brasileira. Em meu modo de ver, e com todo respeito e vênia, em meu modo de ver, tem como resultado transformar o país em um abrigo de imunidade para os autores das piores violações contra os direitos humanos. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Acho que sem nenhum resquício ideológico é possível afirmar que o cometimento de crimes dessa gravidade em nome do Estado constitui crime contra a humanidade. Obrigado. 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 Obrigado.